Olá a todos, saiu recentemente em sites renomados de hardware o lançamento da placa Mangopie MQ Pro, que promete fazer frente a placa Raspberry Pi Zero W com um adicional, o fato do seu processador ser de arquitetura RISC-V. A placa conta com o processador AllWinner D1, o mesmo da placa CPI de LISC-RISC-V com a sua dock, que já apresentei no canal, falarei dela mais adiante. A placa conta com headers de PIO de 40 pinos, no padrão Raspberry Pi, slot para cartão MicroSD, Wi-Fi e Bluetooth através do módulo RTL8723DS, com um conector para antena externa. A placa oferece possibilidades de conexão via Ethernet, porém é necessário comprar uma placa de expansão, que ainda não foi lançada. A placa possui duas saídas USB tipo C, sendo uma delas on-the-go e outra tipo host. A placa tem conector para displays DSi. Eu achei a trava do conector do cabo flat muito frágil ao manuseá-lo. Conector HDMI mini para saída de vídeo, que é a primeira vez que vejo na minha vida. Conector para câmeras DVP. Também achei a trava do seu cabo flat frágil. A placa tem saída de áudio estéreo, mas você vai ter que soldar os fios nesses pads, que ficam bem próximos a esses resistores. E bem próximos também do processador, que fica do outro lado da placa. A placa é vendida em versões de 512 MB de memória RAM DDR3, que foi o caso da minha compra. Ou 1 GB DDR3. A memória RAM que veio na minha placa é da marca Kingston. Eu não mencionei no vídeo da Lixia RISC-V, mas a memória RAM que vem no seu Compute Module é da SK Hynix. Fazendo uma breve comparação com a dock Lixia RISC-V da Cipid e o seu Compute Module, diria que ela possui algumas vantagens em relação à minha Gopay MQ Pro. O conector HDMI é de tamanho normal. A placa vem com um microfone integrado. Botão de usuário, botão de reset. A Cipid distribui uma imagem Debian. Por enquanto, a imagem Debian para a memória Gopay MQ Pro ainda está em desenvolvimento. A saída USB é tipo A, o que facilita a conexão de periféricos, como teclado, mouse USB, pendrives. E um conector. Repare. Um conector de saída de áudio para alto-falantes. Apesar disso, as placas têm configurações muito parecidas, e seus preços também são semelhantes. A placa demorou muito para chegar aqui no Brasil, porque ela foi oferecida primeiro no mercado interno chinês através do Taobao, que é uma espécie de Mercado Livre ou Shopee da China. Tive que esperar algum vendedor oferecer a placa no AliExpress. Mesmo assim, o único vendedor que na época ofereceu o produto não tinha placa em estoque. O pedido foi feito e pago no dia 14 de abril de 2022, e o produto foi despachado para o envio apenas no dia 31 de maio de 2022. Quase que a compra foi cancelada pelo prazo de envio do AliExpress. Apesar de tudo, o produto veio muito bem embalado. Vieram os adesivos para o caso de você querer fazer propaganda grátis para a MangoPie. E um conjunto de headers de 40 pinos com indicação colorida padrão Raspberry Pi. Para começar a utilizar, baixei a imagem da única distribuição oferecida para a placa no site do fabricante, o Tinalinux, através deste link. Para fazer o flash, você vai precisar do Phoenix Card, que é um software proprietário de código fechado da Allwinner, que só funciona para Windows. Necessário para flechar imagens no formato .img para placas com seus processadores. No vídeo da AliExpress 5, eu mostro como se usa essa ferramenta. Uma coisa que me chamou atenção nesse programa fechado é a necessidade de dar permissão de administrador para o flash do cartão. Sem mais delongas, vamos para o flash da imagem. O processo leva alguns minutos. Retire o cartão microSD do seu adaptador e coloque na placa. Em seguida, pegue um conversor USB para o ART e conecte na saída o ART0 dos headers de PIO da placa, de acordo com este diagrama. Usando o console serial de sua preferência, conecte a porta serial do conversor na velocidade 115-200 balde. Assim como o Compute Module da CPI de LX5, apenas a alimentação fornecida pelo próprio conversor ART, já alimenta a placa para o seu boot. Como podemos ver, já demos o boot do TINA Linux na placa. Infelizmente, eu fui capaz de fazer muito pouca coisa com o que o sistema operacional ofereceu na imagem. Eu consegui conectar a placa à minha rede Wi-Fi local, através do executável Wi-Fi Connect AP Test. Mas antes disso, é necessário inicializar o serviço WPA Supplicant, que vem desligado por padrão no boot. Eu também encontrei um serviço de Telnet, que vou falar mais adiante. Vamos abrir o serviço WPA Supplicant para nos conectarmos à rede. É importante dizer que, dado início ao serviço WPA Supplicant, o console serial vai ser constantemente interrompido com mensagens log do serviço. Mas é possível utilizar o console normalmente, apesar de desagradável. Agora vamos nos conectar à minha rede Wi-Fi local. Através do executável Wi-Fi Connect AP Test. Basta utilizar esta sintaxe para se conectar à rede local. E aqui está a saída do ifconfig depois de conectada à minha rede local. Vou testar a conexão com a internet através do WGET. Infelizmente, o WGET que vem na imagem pode apenas baixar arquivos por protocolos HTTP comum e FTP comum. Então encontrei um arquivo num servidor FTP na internet para baixar, que deixei escrito neste arquivo de texto. Vamos copiar o link e executar o comando no shell do Tina Linux. Os logs do WPA Supplicant atrapalham muito a leitura do terminal, mas é possível observar que o WGET conseguiu baixar o arquivo do servidor FTP da internet sem problemas. Abrindo o editor de texto, podemos ver o seu conteúdo. O editor de texto VIN veio por padrão no Tina Linux. Usando o help do WGET, podemos ver suas limitações. Veja, somente protocolos HTTP comum e FTP comum. Tentei encontrar um servidor SSH na imagem, mas não encontrei nada. Então, lembrei que tinha um serviço TELNET na imagem. Resolvi procurar para executá-lo para acessar a placa remotamente. Como podemos ver, encontramos o serviço TELNET da placa. Antes de executá-lo, vamos consultar suas opções. Podemos ver que é um serviço simples. Vamos executá-lo. Aqui, podemos ver que o serviço está em execução. Aqui podemos ver as portas abertas. Apesar de saber que não são a porta padrão TELNET, eu tentei acessar todas pelo meu cliente TELNET sem sucesso. Depois eu tentei abrir a porta 23, que é a padrão TELNET, através do IP tables. Porém, o kernel do Tina Linux não permite de jeito nenhum abrir portas, ou criar regras de interface de rede. Esta foi minha experiência inicial com a Mengopai MQ Pro. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. TELNET TELNET TELNET